e fala galera beleza tudo tranquilo com vocês então pessoal trazer um novo vídeo para vocês dessa vez são uma de estrangeira uma moeda de cuba isso mesmo 20 centavos de cuba centavos de cuba depois olha eu coloquei em 1915 sei lá porque esse que aparecesse 1915 gente a 20 centavos vou falar sobre 1971 já deixa eu deixar data junto aqui essa pecinha aqui gente é muito bonitinho essa moedinha gente para ter na coleção ela é linda peça top para ter na coleção aí gente por falar moeda estrangeira gente onde adicionei mais peça no álbum aqui já tá quase ele é a preço fixo tá gente abre em modo anônimo que a gente consegue olhar mais fácil porque daí ele vai a direto no álbum sem aparecer o botãozinho de editar ali tá frente ó já tá com quase a 70 80 peças aqui mais nacionais e estrangeiras gente bem baratinho gente olha tem peça três reais tem peça de vários pessoas aqui acho que não tá nem três tá dois e cinquenta gente peça top em ótimo estado de conservação de muita peça linda 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 essa semana vou liberar mais moedas aqui nesse álbum novo então quem gosta de fazer uma bela de uma coleçãozinha gente tem moeda de todos os preços gente olha está mandou aqui está dois reais cada quem quer fazer coleçãozinha da fauna tem um real cada gente moedinha da da arara peça top ali então tem moeda de muitos preços bons ali mas vamos voltar a pensar o que interessa 20 centavos de cuba então gente essa pecinha aqui hoje falar do ano 1971 eu abriam no cunha que já vamos falar de preço tá ela é bem levinha que ela é em alumínio tá pessoal tem 24 diâmetro o peso nem importa que alumínio não pesa muito espessura 2.15 tá para quem gosta de coleção da moeda sempre acaba olhando o diâmetro aqui tem gente que não gosta de pegar moedas muito pequenininha tá então ela não é tão pequenininha levanta constatação de empresa república de cuba então hoje a gente fala do ano 1971 aqui o preço marca 3 reais com dois centavos porque esse preço gente é um preço médio das moedas que foram cadastrada aqui tá gente ó alguém cadastrou uma com 233 depois ele foi cadastrando esses valores um pouquinho maior 332 329 e aí o cunha faz um preço médio gente tá é bem similar a um catálogo de certa forma preço de mercado gente aqui no brasil elas são achados entre 4 8 10 reais no máximo 10 tá gente é uma pecinha bonitinha algum leilão ali ela alcança 10 reais tá gente mas se você tiver paciência para procurar consegue achar tranquilamente uma por 5 7 reais ali beleza não é uma pecinha cara e uma pecinha bonita boa de ter na coleção beleza